Promovido pelo DEA da Medicina, a palestra abordou o tema Exercício e Medicina, ministrada pelo doutor André Matos, médico do esporte, trazendo aos acadêmicos um panorama profissional e dados sobre a saúde. Além da palestra, como forma de ajudar quem precisa, foram arrecadados 100 kg de alimentos e materiais de higiene, que vão ser destinadas a famílias do Kefas.